Olha quando a gente chama Peba de burro, é porque tem uns aí gente que não dá pra defender não. Na verdade eu nunca defendo Peba, mas tem uns é que não dá mesmo. O cabra disse que assiste o Def Alerta e mesmo assim inventou de fazer caca, beleza. Qual o nome dele? Vamos lá. Leonardo Mendes de Araújo de 22 anos. Ele fazia o adolescente e guardava a droguinha dele dentro do burrinho do filme Shrek. Sabe qual é? Burro, é ele. Eu quero ver essa fita bem aqui, bem aqui. Sapeca Peba na minha tela, vai. Por que que tu escondendo burrinho, amada? É o esconderijo secreto? Secreto não, né? Mas é por causa que eu não imaginei, deixei muito, muito, como é que se fala, muito difícil, não. Deixei, foi lá perto mesmo e eu peguei já na hora que ela me perguntou, já fui falar e eu escutava. Já puxou cadeia? Já, já puxei no assalto. No assalto? Sim, senhora. Já te entrevistei? Hã? Já te entrevistei outra vez? Não. Primeira vez? Primeira vez. Mas também assiste? Assisto. Peço alerta. Falou? Tá falado. Leonardo Mendes de Araújo tem 22 anos. Foi preso durante uma abordagem dos policiais civis na quadra 3 da Fazendinha. Isso porque a polícia civil recebeu várias denúncias que naquele local estava ocorrendo tráfico de drogas e que o traficante utilizava um brinquedo para guardar a droga. Quando a polícia chegou, constatou realmente a denúncia. Era o burrinho do Shrek. Quando foi abordado, nós pedimos que ele franqueasse a casa e ele tranquilamente franqueou a casa, imaginando que a polícia não fosse encontrar. Porque estava escondido dentro daquele burrinho ali e dentro da caixa de correio. Eu estava trabalhando lá na chácara, na chácara do meu sogro. Aí como lá já terminou, eu peguei e vim para cá. Já como já está chegando no meu aluguel, eu peguei e ia vender essa peça para pagar meu aluguel. Quanto que é o aluguel? O meu aluguel é 600 reais. E você comprou isso aí no consignado? Hã? Você comprou a droga no consignado? Não, eu... Você pegou para depois pagar? Não, eu peguei e troquei numa prata, numa prata que eu tinha. E aí você comprou quanto para você fazer 600 reais para o aluguel? Você comprou quanto de droga lá para você fazer... Eu peguei só 5 gramas para me virar o dinheiro. Este local onde o Leonardo foi preso é bastante conhecido. Principalmente porque ali quem comandava o tráfico era a vovó do tráfico, que nós mostramos aqui no Def Alerta, quando ela foi presa. A senhora estava muito tempo fazendo isso? Não, senhora. Não, senhora. Não estava. Já vendi, não nego. Já vendi. Eu tenho certeza que o que eles acharam em casa dos meus netos. Porque eu tenho dois netos que eles usam, mexem com essas coisas. Eu tenho certeza. Eu assumi, ué. Assumia mesmo. Da outra vez que eu fui presa, eu assumi. Era meu mesmo. Agora eu não vou assumir uma coisa que não é meu. Eu achava dentro da minha casa, realmente. Não vou negar. A experiência leva a algumas práticas que conseguem dissimular bem a prática do crime. Então ela realmente esconde bem a droga, que apesar das diligências não conseguimos encontrar. Mas é sabido que existe, uma vez que temos muitas denúncias contra ela de tráfico de drogas. E o usuário que foi pego na hora da prisão, que comprovou que compra drogas constantemente com ela. E foi pego comprando drogas com ela. Depois que a vovó do tráfico foi presa, Leonardo teria assumido o tráfico de drogas ali naquela região. A droga, várias pedras de crack, eram escondidas justamente no burrinho do Chirac. Sim, é a mesma rua onde nós prendemos o traficante, conhecida por vovó do tráfico. Então o tráfico continuava, as denúncias diziam que tinha um movimento estranho, muita gente entrando e saindo. Aquela movimentação característica de tráfico de drogas. Então continuamos o monitoramento e alcançamos hoje esse traficante aí, que por ingenuidade ou não, ainda afirma que estava querendo pagar aluguel e estava fazendo a venda ali para pagar o aluguel. Então ele confessa o crime e ainda dá essa motivação tosca. Além da droga, os policiais também encontraram uma garruxa e um paga-sapo. No final de semana eu arrumei o problema, o bicho correu atrás de mim, não sei se estava armado ou se estava com a fata, por isso que eu comprei essa arma. Ô, tu arruma confusão demais então, menino? Não, eu estava de mim, não sei nem arrumar guerra com ninguém não, mas não tem problema não, é porque o cara pegou e correu atrás de mim, não sei nem quem é esse cara, mas para falar a verdade. Eles sempre usam essa justificativa de que estão sendo ameaçados, mas na verdade eles já têm passagens por roubo e essas armas, esses paga-sapo, como eles mesmos intitulam, que é um simulacro de arma de fogo, são utilizadas sim para amedrontar as vítimas e praticar crime de roubo. E essas meninas, é pequenas ou são as meninas já grandes? Minhas meninas têm um de 8 anos e um de 3 anos. Foi por isso que eu estava me virando, né moça? Porque eu saio do serviço e eu fui e estava me virando, tinha que me virar, porque elas que deixaram a menina passar fome, ficar sem ir na rua, né? É difícil. Sua mulher não estava trabalhando não? Minha mulher estava trabalhando, só que ela saiu do serviço, daí ela estava trabalhando de Domestika. Aí eu peguei essa pedra só para virar o dinheiro, para pagar o aluguel. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta falou, tá falado.